Música Olá, minhas lindonas! Hoje eu tô aqui no meu cantinho mais que favorito que é onde eu faço todos os posts e edições do blog, do canal que é o meu cantinho de trabalho aqui no escritório vocês sempre me pedem, ai, paga, eu vou medir decoração e tal e gente, esse cantinho aqui é o cantinho que eu mais curto aqui no escritório porque eu posso estar sempre mudando e se você ainda não conferiu o vídeo como que eu fiz essa parede de quadro negro ou lousa eu vou deixar aqui do lado pra você conferir e aprender porque é muito facinho de fazer o tour do escritório também já tem aqui no canal tem o antes, tem o depois e depois mesmo que tiver 100% pronto porque eu sempre tô alterando alguma coisa eu gravo pra vocês um novo tour atualizado, combinado? então quem quiser conferir e aprender como que eu fiz essa decoração super fofinha aqui no meu cantinho de trabalho é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo bom gente, eu sempre inicio decorando o meu cantinho usando luzinhas no caso esse aqui é o pisca-pisca e ele tem essas bolinhas, ó, pequenininhas e ele é muito fofinho, todo colorido e eu sei que vocês vão me perguntar de onde que é e é da loja Banggood, que é uma loja internacional então eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês eu vou fazer como se fosse uma moldura de volta a volta aqui no meu quadro negro gente, pra qual é o pisca-pisca eu vou usar essa fita mas aí você pode usar a fita que você quiser só que ela é transparente, ela é um pouco mais forte que o do Rex mas eu vou usar um pedacinho bem pequenininho que fica quase invisível quando a gente ligar o pisca-pisca um pedacinho assim, ó, não sei se dá tempo pra vocês verem mas um pedacinho bem fititinho e aí, eu vou circular aqui e aí Vou fazer um varalzinho pra gente poder colocar fotos, recadinhos, frases fofas. Vou usar, gente, esses fregadorzinhos aqui, ó, que é pra Natal mesmo, mas eu vou usar pra de enfeitezinho também fica legal. Vou colocar essas fotos que eu tenho na Inkstats. Vamos lá. Eu gosto de fazer aqui no mural um calendário do mês pra eu poder me organizar, sabe? Com umas tarefas que eu tenho no dia, novas da faculdade, coisinhas do blog. Então eu vou fazer um calendário com o nosso mês de outubro, que já tá quase acabando. Mas vou mostrar pra vocês. Começa aqui com domingo... Segunda... Um efeito super legal no nosso calendário é os post-its. Eu tenho esse aqui de coração, todo coloridinho assim, ó. E tem esse aqui, gente, de bichinho muito fofo. E eu também fiz os meus próprios post-its. Que na verdade eu só recortei folha de A4 colorida e fiz vários desse tamanzinho assim, ó. Pra poder ir usando assim ao decorrer do mês. Pra pregar eles na parede, fixar, eu vou usar essa cola aqui, que é a fita crepe. E aí eu vou colocar de acordo com os dias, coloridinhos pra ficar bem fofinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Para finalizar a decoração aqui do meu cantinho, eu vou usar essas molduras espelhadas que elas ficavam na parede aqui do lado, que vocês lembram que eu mostrei também no vídeo de decoração. E eu vou colocar essa menorzinha aqui, ó, bem centralizada. E essa outra aqui, ó, retangular na parte de baixo. Vou pegar um giz e uma fita crepe e vou colocar aqui, ó, na parte de recadinhos. Quem eu posso usar é escrever recadinhos aqui ou aqui no cantinho e fica super legal. Nessa parte de baixo aqui, eu acabei colocando, assim, as minhas tarefas diárias que são fixas. Por exemplo, domingo é meu dia livre, geralmente eu não faço muita coisa. Mas quando eu faço, eu acabo colocando aqui nos amarelinhos. E, olha, dia de segunda tem fotos, aí vai. Cada dia tem uma coisa que eu sempre faço durante a semana e que é fixa, não tem como mudar. E no decorrer da semana eu vou acrescentando as minhas tarefas e compromissos aqui nos post-its. A minha bancada, ela é de vidro, como vocês já viram no tour. Eu acabo colocando o meu note, que tem essa capinha linda, rosinha, ó. Que protege ele, além de dar todo um charmezinho a mais. Do ladinho tem esse porta-recadinhos aqui do lado também, o cartão de visita, que eu acabo colocando esse pacotinho de post-it. Tem um outro giz aqui quebradinho. Tem esse lápis lindo, que na verdade é uma garafinha. Mas eu deixo de enfeite porque fica super fofo na decoração. E esse pendrive lindinho de gatinho, que eu recebi de uma leitora. Ele fica aqui de enfeite. Aqui tem o porta-cartão de visita do blog. Mais post-it, esse de coração. E aqui essa caneca com canetas. Fica aqui de enfeite. E por último esse porta-copos, pra poder colocar caneca e tal, pra poder não molhar no vidro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do meu cantinho de trabalho. De como que eu decoro, assim, o meu mural. E sirva de inspiração pra você que tem na sua casa um quadro negro, né? Ou se você quer fazer, tem papel contact e foi muito rapidinho e fica baratinho. Sem falar que fica uma fofura e dá pra você usar a sua criatividade e tá sempre inovando na decoração. Você não precisa estar sempre usando a mesma decoração. Pode escrever, fazer molduras com giz, soltar mesmo a sua criatividade. E se você é bom com desenho ou boa com desenho, pegue o giz e se jogue. Porque tem cada desenho incrível que dá pra fazer e fica muito fofo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe de clicar muito, muito em gostei. Se inscrever no meu canal pra conferir mais novidades em primeira mão. Não deixe de comentar aqui abaixo, me dizer se vocês gostaram. Se vocês querem mais vídeos desse tema com decorações, ambientes. E me sigam também nas redes sociais. E é isso. Meus beijinhos, fiquem com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!